ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? É, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou. Vamos ver se essa pessoa pensou em você e vamos descobrir como essa pessoa pensou, tá gente? Opção número 1, Inha-San. Opção número 2, Pai Ogum. Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já morou junto ou já foi casado ou casada, tá? Opção 3, Mãe Manjá. Opção 4, Pai Oxóssi. E pra quem nunca teve relacionamento sério, é uma pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece e quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal um verdadeiro sucesso. Muito obrigado, muita gente seguindo o canal, muita gente curtindo os nossos vídeos aí e eu sou muito grato a essa energia que vocês proporcionam para a gente, tá bom, pessoal? Bom, faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Lembrando a vocês também da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada de segunda a sábado, de 9h às 19h, tá bom? Gratidão a todos vocês. Ah, e tem a promoção de final de ano. Final de ano eu vou fazer um trabalho em uma área amorosa, tá? O valor é R$50,00, é um trabalho coletivo para a área amorosa ou para a abertura de área financeira também. Poucas vagas, o valor é R$50,00 cada trabalho. Ok, gente? Vamos à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e faça, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, minha mãe, Yansã. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Lembrando, é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Opção número 1, minha mãe, ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou. Vamos ver aqui. Vamos ver mais um super vídeo no canal. Salve, mãe, Yansã. Vamos lá, gente? Traz a sua energia para cá, tá? Se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha pela opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Sim, pessoal, essa pessoa está pensando em você, está pensando com tristeza, tá? Essa pessoa está se sentindo sozinha, está se sentindo abandonada ou abandonado sem você. Essa pessoa está passando por um momento onde está se sentindo isolada ou isolado. Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensou em você hoje com muito desejo, pensou com saudade e pensou com muita convicção, tá? Que vocês ainda possam ter alguma coisa, tá? Essa pessoa aqui, ela sente a sua falta e está convicta que ainda vai te conquistar novamente. Aqui vocês estão separados. Por isso essa pessoa está triste. Seis de Paus fala que essa pessoa ainda acredita muito que vai ter você na vida dela. Por isso ela tem um desejo muito forte e deseja realmente tentar te conquistar novamente. Ela acredita que vai ter sucesso para poder ter esse fato que ela quer você novamente na vida dela. Ela acredita que ela vai concretizar isso, que ela vai ter uma vitória sobre isso. Ela acredita muito ainda que ainda vai ter notícia favorável da sua parte, aonde você vai querer sim estar no relacionamento com a mesma, tá gente? Essa pessoa acredita que vai ter o amor dela correspondido por você ainda. É uma pessoa que a ficha está caindo e veja essa pessoa sim querendo retornar, tá? A vida dela, retornar ao seu encontro. Essa pessoa deseja uma reconciliação. Essa pessoa já está te vendo de uma forma diferente e está oscilando ainda, porém vejo ela querendo estar com você. Porque independente da situação que ela esteja passando ou vivendo, essa pessoa está sentindo sua falta e se encontra triste nesse momento, querendo sim saber sobre você. Essa pessoa tem sentimentos, são sentimentos verdadeiros e ela acredita que você também ainda pode ter sentimentos por ela, tá gente? Essa pessoa está muito convicta ainda que você está no caminho dela ainda. Essa pessoa aqui, é uma pessoa que eu vejo ela querendo realmente se dedicar a você, querendo demonstrar que tem sentimentos, e hoje ela pensou em você de uma maneira muito forte, aonde ela estava triste, aí depois ela pensou no amor entre vocês, sentiu saudade, sentiu desejo de estar juntos e pensou numa possível reconciliação com você. Ela pensa em ter um sentimento compartilhado com você. Essa pessoa está nutrindo o amor por você, esse sentimento vem crescendo, vem trazendo para essa pessoa uma compreensão maior dos sentimentos dela por você, e isso leva ela a pensar ainda num possível retorno, numa possível reconciliação para vocês ainda. A Carta da Roda da Fortuna fala de uma mudança que vai haver na situação de vocês. Se vocês estão separados, logo vocês vão estar juntos novamente, porque vem uma movimentação favorável para uma reaproximação. Aqui está dizendo que vem uma estabilidade para vocês, aonde o destino está trazendo um pouco de sorte, para poder botar as coisas no eixo, se assim você quiser. Porque aqui se trata, da maioria das energias, de uma relação kármica, tá gente? Essa pessoa não está na sua vida por acaso, essa pessoa realmente era ela, ela era para estar nos seus caminhos da forma que está, tá? E veja o destino se encarregando de uma reaproximação entre vocês aí. Nove de Ouros fala que essa pessoa acredita que vai ter momentos favoráveis para poder botar as coisas em práticas, e ela acredita que está no caminho certo para alcançar o objetivo dela. Então ela pensou sim em você hoje, pensou nos objetivos que ela quer colher, que é a felicidade, êxito e uma reconciliação com você. O desejo dessa pessoa é ter realmente o sentimento compartilhado com você e ter uma reconciliação de uma vez por todas, porque essa pessoa se encontra triste com esse afastamento, com esse término que está tendo entre vocês, e essa pessoa pensou em você com total pretensão de resolução dessa situação. Essa pessoa, gente, tem amor por você, por mais que muitas vezes essa pessoa não demonstrou sentimentos, essa pessoa sente sim amor por você, tem uma energia de desejo, tem uma energia de reconciliação, os pensamentos estão muito fortes em você atualmente, essa pessoa aqui, ela começa a querer começar o ano de uma forma diferente. Ela não quer para a vida dela esse sentimento que ela está sentindo agora, no final desse ano, tá? Cavaleiro de Paus fala que essa pessoa vai te fazer um convite, demonstrando atração, demonstrando vontade de te ver, e vejo acontecimentos inesperados aproximando vocês aí. Seja lá o que vai acontecer, vai servir para aproximar vocês. A carta do carro fala que essa situação não vai ficar assim por mais tempo, se a pessoa está pensando em botar os planos delas em prática, ela acredita que vai colocar os planos em prática para poder ter esse sucesso que ela tanto quer, essa evolução dessa situação. Vem mensagens de mudanças positivas, aonde vocês vão conquistar o objetivo de vocês também, assim como essa pessoa vai conquistar o dela. Ou seja, fazendo um resumo aqui, pessoal, se a pessoa pensou em você com uma energia de reconciliação, por quê? Está passando por momentos de tristeza, está se sentindo sozinha ou sozinho, e esse ano que vai se iniciar aí, essa pessoa não quer mais ter esse sentimento de solidão ainda. Então, por isso a ficha está caindo, e essa pessoa quer ter você novamente ao lado dela, porque a sua energia, o seu carinho, a sua atenção está fazendo falta para esse ser humano. Então, a Mãe Yansã trouxe essa mensagem para você. Sim, essa pessoa pensou em você hoje dessa maneira que eu acabei de relatar, essa pessoa tem sentimentos por você ainda, essa pessoa gosta de você, independente do erro que ela possa ter cometido com você, desse afastamento, seja lá o que for que aconteceu, essa pessoa hoje carrega uma energia de arrependimento, vem pensando numa forma de poder corrigir esse problema, e vejo ela abrindo mão de alguma coisa para poder vir no seu caminho para poder ter essa resolução. Ontem virou uma pessoa para mim, me mandou uma mensagem, aí falou, Igor, seu jogo bate comigo, mas nada acontece na minha vida, mas bate tudinho, mas não acontece porque essa pessoa já está com o pensamento negativado, entendeu, gente? A tiragem bateu para você, se você acreditar, não botar oscilações, se você usasse a tiragem que combinou com a sua realidade para você, de uma forma benéfica, acreditar, eu acredito plenamente que vai surgir efeito, pelo menos acontece para a maioria das pessoas, tá? Deixe o seu nome para a oração, coloque o nome ou os iniciais da pessoa que você gosta, coloque seus pedidos para que a mãe Yansan abençoe, a sua vida abençoe você. Outra coisa, muita gente assiste o vídeo e poucas pessoas têm coragem de compartilhar, têm coragem de deixar comentário, então, gente, é uma troca, né? O universo sabe quem merece, quem não merece, eu faço a minha parte, será que você está fazendo a sua? Para e pensa, é uma troca de energia, não custa nada você curtir o vídeo, compartilhar, você compartilhando, você está ajudando pessoas que nesse momento estão precisando muito, já teve caso até de pessoas que iam se suicidar e graças ao canal aí, não a mim, graças ao canal, graças aos guias, essa pessoa se corrigiu a tempo e não fez a besteira, né? Tem vários relatos aí. Canal Enigma do Oriente, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio, gravação de vídeos e também mandamos fotos da tiragem, tá, pessoal? Temos uma promoção aí, de final de ano, trabalho para abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros, R$ 50,00 cada trabalho, tá? Vagas limitadas, está acabando as vagas. Gratidão a todos vocês. Opção número dois, Pai Ogum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Traz a energia desse ser humano para cá e vamos ver agora se ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos ver. Será que ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Meus amigos, minhas amigas. Bom, se ele ou ela pensou em você no dia de hoje, Pai Ogum, opção número dois, para quem já foi casado ou já morou junto. Essa pessoa pensou assim em você no dia de hoje, pensou com uma paixão muito grande, pensou com muito desejo, pensou com alegria. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela pensa muito em você e ela sabe separar o amor de sexo. Ela sabe que está pensando em você porque te deseja e porque tem sentimentos. Ela sabe que você a completa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela estava com você, ela não enxergava realmente os seus reais valores. E isso, essa pessoa tem um arrependimento muito forte. Então, vocês viviam um relacionamento desigual. Essa pessoa tem essa consciência. Por isso que hoje essa pessoa ela deseja sim ter uma oportunidade de demonstrar para você o que ela sente por você, o que ela deseja. Essa pessoa gosta muito do seu poder de sedução, tem uma atração forte por você, o erro dela não ter demonstrado o que ela sente, isso realmente botou muitas dúvidas na sua mente, mas essa pessoa gosta de você e ela estava pensando nisso hoje, pensando que poderia ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Essa pessoa aqui na carta 6 de espadas fala de um afastamento. Então, realmente, a maioria das energias é para quem não está junto. Vocês não estão juntos, mas essa pessoa não se afastou de você por não gostar. Se afastou pela mente. Houve esse distanciamento aí, só que essa pessoa não consegue te esquecer. Ela vem até evitando de te esquecer porque ela te ama, gente. Ela te ama, tem desejos. Aí vão vir pessoas falarem, mas já tem vários anos, não importa. Tem gente que ama a vida inteira. Se vocês vão ficar junto ou não, é uma outra situação, mas que essa pessoa te ama, ela te ama, não te esquece. existe um desejo nessa pessoa de ter um momento para poder ter a reparação do que ela possa ter feito com você. Porque ela sabe que poderia ter agido melhor. Essa pessoa sabe que poderia ter feito as coisas diferentes. E sim, ela planeja, ela deseja fazer as coisas diferentes. Mas para isso, ela necessita de uma oportunidade. eu vejo que essa pessoa não perdeu a esperança ainda de ter um relacionamento com você. Eu vejo ela superando qualquer tipo de obstáculo para poder ter uma aproximação. Essa pessoa vai tentar, sim, se reaproximar. Só que ela sabe que você tem mágoas, ela sabe que não vai ser fácil, ela sabe que você guarda algum tipo de rancor em relação a ela. por isso essa pessoa evita. Evita, por isso que ela vem evitando, por isso que está demorando. Porque essa pessoa, se dependesse dela, ela ia querer, sim, um começo novamente com você. Sem ressentimento, sem mágoas. Só que ela não acredita que você possa dar esse perdão de vez para que vocês possam ter esse relacionamento sem mágoas. Porque aqui a história é o seguinte, se a pessoa tem em total consciência que ela errou, ela gostaria de zerar tudo e reiniciar tudo do zero. Mas ela não acredita que você possa ter essa grandeza de realmente simplesmente esquecer o que aconteceu, perdoar e seguir a vida em frente. Por isso ela fica um pouco parada. Mas ela está pensando demais em você, vejo ela te procurando aí, te dando algum tipo de notícia para tentar trazer uma estabilidade para que ela possa oferecer um reviravolta na situação de vocês. ela vem planejando demonstrar sentimentos, vem planejando conversar com você, demonstrar para você que hoje ela é uma pessoa diferente, entendeu? Ela vem planejando alcançar esse objetivo aí. Ela vai agir, gente, ela vai agir, só que demora um pouquinho ainda. Por que demora? Porque essa pessoa está tomando coragem e ela espera que você tenha essa compreensão. Mas ela está pensando em você, ela te deseja. Essa pessoa está com uma saudade grande de você, tá, gente? Saudade grande, muitas vezes ela pega a sua foto, fica olhando, ela espera ter notícias suas, ou alguém dá notícias suas para ela, mas essa pessoa fica recordando o momento de vocês. Por isso, essa pessoa deseja ter essa harmonia com você e por isso ela planeja ainda ter uma reconciliação com você também. E ela acredita muito que você ainda possa sentir algum tipo de amor por ela, algum tipo de desejo. Essa pessoa ela entende ainda que vocês podem vivenciar uma história. Independente do momento, independente do que acontecer entre vocês, essa pessoa acredita plenamente ainda que vocês possam ter felicidade juntos. E ela vem pensando nisso, ela vem acreditando no que a intuição dela está dizendo para ela. E isso fica trazendo positividade para ela, onde ela vem tendo alegrias e força para poder agir. Porque essa pessoa aqui não quer ficar só no pensamento. Eu vejo ela disposta ou disposto a agir. Dez de copas. Essa pessoa vai tentar essa reconciliação para poder ser feliz com você novamente no amor. Essa pessoa quer te reencontrar, quer ter triunfos, ela pensou em você hoje com uma energia de família, com uma energia de amor, uma energia de ciclo realizado, ciclo entre família e relacionamento. É o que ela deseja resgatar com você novamente. E vejo ela disposta ou disposto a lutar por isso. Essa foi a tiragem que o pai algum trouxe para a gente. Se a pessoa realmente pensou em você no dia de hoje, pensou com uma energia maravilhosa de encanto, de amor, uma energia de desejo, tá gente? Se você não achou que combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeos. E é dada no mesmo dia das 9 horas 19, tá gente? Canal Enigma do Oriente. Temos a promoção de final de ano também aonde eu vou fazer dois trabalhos um para a área amorosa abertura de caminhos da área amorosa abertura de caminhos da área financeira valor 50 reais cada trabalho poucas vagas entre no grupo e você vai ter mais resultados aí você vai saber mais sobre o trabalho deixe seu nome para a corrente de oração peça a pai algum sabedoria prosperidade amor e realizações deixe o nome das pessoas que você gosta e faça os seus pedidos tá? Faça o seu pedido com fé que o pai algum realiza deixe o bebê minha aguinha vamos agora para a opção número 3 da nossa mãe a manjar para quem nunca teve nada com essa pessoa ele ou ela vai pensar desculpa ele ou ela pensou em você no dia de hoje como pensou vamos ver vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje mentaliza essa pessoa lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa para quem está conhecendo para quem já conhece ou para quem já deu uma ficadinha é um crush alguma coisa assim vamos ver com a mãe a manjar se essa pessoa pensou em você no dia de hoje traz energia dessa pessoa para cá por favor mentaliza esse ser humano o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva quero dar um feliz natal para a família Dom Cigano feliz ano novo para o meu amigo William Girassol também William Girassol e família feliz natal feliz ano novo felicidade total ao canal ao canal da Bruxa quero dar um feliz natal feliz ano novo para a Bruxa e a companhia todo mundo todos vocês que estão vendo esse vídeo agora meus sinceros votos de felicidade para vocês opção 3 da nossa querida mãe e manjar vamos ver que a nossa mãe e manjar aqui pessoal vamos ver agora se essa pessoa pensou em você no dia de hoje como ela pensou a carta da justiça fala de um equilíbrio fala de um relacionamento kármico fala que essa pessoa pensou em você sim pensou em tomar uma decisão pensou em usar a lógica para tomar uma decisão essa pessoa quer ser justa essa pessoa aqui está gostando de você sim está pensando demais em você ela está com uma confusão emocional porque ela não sabe o que está sentindo por você tá gente essa pessoa aqui pode ter passado por algum tipo de finalização na vida dela no momento e por isso essa pessoa não sabe como agir com você eu vejo essa pessoa realmente sem saber o que fazer por quê? porque essa pessoa está tendo sentimentos por você são sentimentos verdadeiros tá isso está deixando essa pessoa cada vez mais confusa ou confuso adapte a sua situação mas essa pessoa ela já está gostando tá gente ela já está gostando ela sabe disso só que como ela passou por uma finalização no momento ou está passando por esse momento por uma finalização ela está indo devagar porque ela não quer confundir esse momento achando que de repente ela não tem sentimento por você ela está passando por algum tipo de conflito no momento ela não quer misturar as energias mas ela sabe que vale a pena lutar por você ela tem total consciência aqui eu vejo que ela vai esperar mais um pouquinho pra poder agir em relação a você oito de copas fala que essa pessoa ela quer renovar a vida dela e deixar o passado pra trás ela quer seguir adiante e ela já pensa em fazer isso com você porém ela está um pouco ferida ou ferido e por isso ela está agindo com cautela mas ela vai sim concretizar a felicidade da vida dela em ter um relacionamento novo em ser feliz no amor e ela já vê você com bons olhos para poder ser a pessoa que vai trazer essa felicidade a ela rei de paus fala que essa pessoa está tomando força coragem pra tomar uma iniciativa ela te deseja sexualmente também ela tem uma atração forte por você ela que eu falo é a pessoa tá gente e vejo essa pessoa muito encantada por você logo logo vocês vão ter alguma coisa a mais tem gente até que já teve aqui tá mas vocês vão ter sim um momento sexual que vai aproximar vocês ainda mais três de paus fala de desejo fala que essa pessoa pensa demais em você e que você está no caminho dessa pessoa ela sabe disso e ela sabe que vai ser inevitável chegar e conversar com você pra vocês poderem seguir um caminho juntos só que essa pessoa tá agindo devagarzinho porque ela precisa saber realmente o que tá sentindo são muitos sentimentos mas eu vejo aqui essa pessoa se comunicando com você querendo ter uma conversa e depois dessa conversa vejo as coisas realmente mais clara pra vocês até porque essa pessoa já tem muito ciúmes de você tem muito desejo e tem sentimentos também pensou em você sim pensou com uma energia um pouco confusa pensou com amor com desejo e com medo de estar confundindo as coisas mas aqui vai ter relacionamento bom se você achou que não combinou com a sua heredade assista o outro montinho do Pachoss ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo tá pessoal a resposta é dada no mesmo dia através de gravações de vídeo pelo WhatsApp temos uma promoção também de final de ano onde eu Igor Silva farei dois trabalhos um pra abertura de amor outra pra abertura financeira valor 50 reais cada um vagas limitadas salve manha manjar doiar coloque o seu nome na corrente de oração coloque o nome da pessoinha que você ama da pessoa que você quer opção número 4 pai Oxóssi quem ama pai Oxóssi deixe nos comentários aí minha corujinha aê que pai Oxóssi abençoe a todos lembrando que a opção número 4 são pra pessoas também que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano tá pessoal são pra pessoas que gostam de alguém são pra pessoas que querem ter um relacionamento com essa pessoa é um crush ou é alguém que você conhece também mas que você quer saber se essa pessoa pensou em você como ela pensou mentaliza a pessoa traz energia desse ser humano pra cá e vamos descobrir juntinhos se essa pessoa pensou em você no dia de hoje dois de copas meu Deus se pensou hein tá feliz né esse ano de 2022 vai ser o ano da sua vida pessoal bom opção número 4 se essa pessoa pensou em você no dia de hoje aqui diz que sim gente essa pessoa pensou em você com amor essa pessoa acredita que você possa ser o amor verdadeiro essa amizade é uma amizade que ela já tem um fundamento muito forte de amor de desejo essa pessoa pretende sim deixar a relação de vocês fluir essa pessoa aqui pensou em você como energia de amor uma energia de superação uma energia de desejo uma energia de parceria essa pessoa é sua fã ou é o seu fã essa pessoa já está encantada com você eu vejo ela tomando algum tipo de decisão forte que vai realmente aproximar ainda mais vocês total possibilidade de vocês terem uma relação sólida o que essa pessoa sente por você vem crescendo vejo que vai evoluir cada vez mais tá gente e vejo que essa pessoa te vê como uma pessoa especial essa pessoa adora o seu jeitinho está encantada com você as de paus fala que vai ter o início sim de uma paixão de um relacionamento desejo total aqui entre vocês e vejo um potencial enorme pra vocês terem esse relacionamento de uma forma benéfica que essa pessoa tenha uma paixão por você já forte e pra vocês terem compromisso é questão de tempo só entendeu vejo as coisas se equilibrando e você ser humano tendo realmente uma relação sólida essa pessoa é encantada com você e ela pensa nisso frequentemente com a certeza que vocês irão sim ter um relacionamento e é rápido tá gente aqui eu não vejo uma energia de demora de lentidez pelo contrário de lentidão eu vejo essa pessoa aqui querendo pra ontem esse relacionamento dois de paus dois de paus fala que essa pessoa aqui tem uma paixão por você fora do normal e os pensamentos dela estão em você tá essa pessoa aqui gosta de você e ela entende que vocês podem sim ter uma relação sólida cavaleiro de paus fala de uma forte atração que há entre vocês fala de um desejo muito forte de estar juntos fala de novidades fala de acontecimentos inesperados que podem aproximar vocês e essa pessoa pretende agarrar essa oportunidade ela pensou em você hoje com uma energia de amor uma energia de agarrar a primeira oportunidade que tiver para poder ter esse relacionamento sólido seis de espadas fala que essa pessoa aqui ela vai fazer uma viagem ela está longe de você ou vai te convidar para fazer uma viagem vejo novos rumos para vocês juntos três de espadas fala para a gente que essa pessoa hoje ela sabe que tem que fazer uma escolha entendeu sabe que tem que tomar uma decisão se ela quiser ficar com você e vejo sim ela muito muito forte um desejo muito forte de tomar essa decisão para que vocês possam ter caminho juntos essa pessoa pensou em você com uma energia de amor de desejo com uma energia de honestidade essa pessoa hoje o encanto dela maior é por você então desde já meus parabéns para você aproveite essa pessoa maravilhosa que você trouxe na mesa de jogo que a energia está totalmente favorável para que você possa ter esse ser humano incrível do seu lado essa foi a tiragem de hoje se você gostou coloque nos comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho tá bom participe das nossas promoções e logo logo começa as nossas lives gratidão a vocês aí tchau